Bom dia pessoal, mais um Diário do Magnista Hoje é dia 18 de fevereiro de 2021 Eu estou caminhando aqui para o viômetro Para a gente ver a quantidade de chuva que choveu essa noite Começou a chover umas 7h30 da noite Choveu até umas 4h da manhã Aquela chuvinha fina, aquela chuvinha boa Aquela que molha, aquela que infiltra no solo E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora Não perca tempo pessoal Deixa eu virar a câmera aqui agora para a gente poder ver o pluviômetro Chegamos aqui no pluviômetro Eu vou... Aqui ó Não sei se dá para poder ver Mas choveu uns 23mm, 25mm Tá, ontem estava aqui ó Ontem Hoje já foi isso É muito bom Chuva Não quer demais Agora eu vou desvaziar o pluviômetro Vou deixar ele sem nada Pronto para fazer outra... Outra... Medição E olha só gente, o tempo O tempo Olha que tempo Magnífico E tempo desse jeito Adubar Eu acho que a gente tem que Adubar Aproveitar o tempo Que está assim Vamos adubar o dia inteiro hoje O projeto é grande É 100 hectares Então, todo dia é dia Não podemos perder o time De maneira alguma Do projeto Para a gente ter eficiência máxima Mas estamos indo Estamos caminhando Aos pouquinho A gente vai conseguir chegar No nosso objetivo Está 100% tudo Operacionalizado Aqui no viveiro E no projeto também Hoje é dia Da gente Está despachando Em umas mudas De nativa Aqui no viveiro Estamos carregando O caminhão Cheio de mudas Mostrar para vocês Aqui certinho Para vocês poderem Aqui é uma muda Nativa Que a gente tem Aqui no viveiro E a gente está Fornecendo umas mudas Aqui para O pessoal Da Valec Hoje está indo Aí umas 10 mil mudas De nativa Aqui olha Aqui é um exemplar De grande foliola Pessoal Aqui no viveiro Pessoal Hoje eu quero mostrar Para vocês Uma produção De mudas Nossa Essa aqui É uma caia Grande foliola E esse ano A gente vai produzir Uma quantidade De umas 50 mil mudas De grande foliola Então se você Está pensando Em plantar A grande foliola Entre em contato Conosco Com o nosso comercial Faça a reserva Dessas mudas Deixa eu mostrar Aqui O Enraizamento Delas Para vocês Ver Olha só Aqui Tanto que está Bonito O enraizamento Delas Então se você Pensa Em estar fazendo Esse projeto Com a caia Grande foliola Com a caia grande foliola Entre em contato O projeto Nesse ano 2021 A hora É agora De fazer a reserva De garantir A sua muda Ser entregue Na hora certa E tudo Perfeitamente Dentro dos Conformes Tudo tem Renascent Nosso viveiro São mudas Certificadas Então Tem garantia A gente Dá garantia De entrega Aonde você Vai estar plantando Ela chega Em perfeito Estado Aí na sua Região Tá ok Pessoal Então agora Vamos passar O outro quadro E vamos seguir O diário De um magnista Fala Meus amigos Então Hoje O diário De um magnista Foi mais curto Até porque Agora são 11h30 Eu estou indo embora Para a cidade Eu tenho uns compromissos Lá Hoje à tarde Que é dia 18 De fevereiro De 2021 Eu gosto de situar O diário O pessoal É um diário Então tem que ter O dia certo Não farei sentido Se não tivesse E hoje A gente Deu para Vocês verem Um pouco Das mudas Nossa Que está sendo Embarcada As nativas Um projeto Que tem aqui Na região nossa Da Ferrovia Norte Sul E a gente Fornece mudas Nativas Para eles Então tem todo Um protocolo Para seguir Tem que ser Saquinho No pódio Sem tubete Então É mais trabalhoso O transporte Das mudas Também Como vocês viram Um caminhão Daquele tamanho Só carrega Cinco mil mudas Então E vai aí Uns dez mil quilos Mais ou menos E se já fosse um tubete Cinco mil mudas Daria quinhentos quilos Então dez vezes menos Então é muito mais prático Só que Pela Pela normativa Da Valec Eles exigem Que seja Saquinho Tem altura Também O tamanho Certo Para ser fornecido Então tem Uma série De pré-requisitos Para a gente Entregar Essa muda Eu também Eu também Pude mostrar Também um pouco Das mudas Nossas De Grande foliola Esse ano Nós vamos ter Umas cinquenta mil mudas Para vender Então se você Quer plantar Já reserve Essas mudas Que vai acabar Rapidamente Essas mudas Não vamos ter Muitas mudas Para dentro do mercado E as mudas nossas São top Viu pessoal São maravilhosas Essas mudas nossas Então acelera Então acelera aí Para poder Ter elas Na hora certa E também Eu pude mostrar Também Choveu Essa De ontem Para hoje Eu falei Vinte e cinco milímetros Para o viômetro Mas o nosso Colaborador Ontem à tarde Tinha desvaziado Dez milímetros Então na realidade Foi trinta e cinco milímetros De ontem para hoje Então pegando Esses dois dias Foi quase Cem milímetros De chuva Aqui Eu adubei Várias mudas Aqui Na sede Eu tenho muda Muda aqui plantada Então fiz uma adubação Nitrogenada Nela Nos pés de coco Também que eu tenho aqui Demos um tapa Aqui O orcedo O orcedo Foi bem focado Aqui mesmo Agora depois do almoço Continua A adubação Pessoal Hoje Amanhã Sábado Segunda-feira A gente Tudo depende do clima A gente temo que Acabar de bater Bicida Um pedaço E vocês vão poder acompanhar Pessoal Pessoal Eu agradeço Eu agradeço É uma pena Não poder Publicar o diário No outro dia A internet Nossa aqui Ainda não nos permite Isso Para subir um vídeo Para subir um vídeo No youtube Tem que ficar quase 12 horas Então a internet É aquela internet Quebra galho Que a gente usa Mas funciona Para responder áudio Mandar Ver mensagens Usar alguns softwares Ela vai Agora para subir um vídeo Que é pesado Muitos mega Infelizmente Não é possível E vamos lá Pessoal Vamos lá Que só está Já estamos aí Passamos o meio do mês Nesse mês foi Corrido praticamente Semana que vem Quase que é a última semana Do mês E a gente precisa De deixar tudo aí Organizado Março É o período de chuva nosso Vai até abril Então A gente tem que acelerar As operações É a época de chuva Gente Eu não vejo passar Você acredita? Eu não vejo passar Já seca Nossa Parece uma eternidade É um dia após o outro A gente sofre todo dia Eu acho que porque Na época da chuva Tem tanto trabalho Mas tanta coisa para fazer Tanta coisa Para otimizar Que a gente Não vê passar o tempo Quando a gente vê Puf Cadê a chuva? Foi embora Passou Porque a atividade nossa Acaba que ela se concentra muito Na época da chuva E na época da seca Tem as atividades Só que é numa pegada Mais tranquilo É numa pegada Mais Você consegue levar Mais tempo A operação Não tem tanto É problema É problema Agora gente É época das águas É um tropelo Só Entra dia Sai dia Quando eu vejo Que é segunda-feira Quando eu olho Já é sexta-feira À tarde Meu Deus O que eu fiz O que eu tenho que fazer Ainda E assim vai Vai uma loucura A gente que Que é do ramo Gosta Do que faz Acho que é por isso Que a gente não vê Passar O tempo E cada vez É mais rápido Ainda Semana passada Nessa sexta-feira É até uma semana Que eu fiz Aniversário Dia 12 de fevereiro 45 anos Pessoal Já é uma responsabilidade Grande 4.5 Mas Graças a Deus A gente é novo Eu até brinco Com a minha esposa Quem não me conhece Acho que eu tenho Uns 30 anos Ela corre e bate Aqui 30 anos Que Foi brincadeira Pessoal Brincadeira à parte É isso aí E Vou ficando por aqui Foi Uma honra Gravar Mais esse vídeo Para você Aqui No Diário do Magnista E Vamos trabalhar Gente Que tem muita Coisa para a gente fazer Tem muita árvore Para a gente plantar Ainda nessa vida Tem muitas florestas Tem muitas Agroflorestas Esse ano Eu vou começar A implantar Umas agroflorestas Aqui Na fazenda Vocês vão poder Acompanhar também De perto Todo esse Trabalho nosso Todo esse desenvolvimento De uma agrofloresta Aqui no Cerradão Tá Eu já estou começando A fazer Os primeiros estudos Contactando o pessoal Também para a gente poder Fazer uma parceria E a gente Começar Desse mundo De agroflorestas Que ainda tem Muita 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 Coisa para ser Feita ainda Nesse Brasilzão Que é o nosso País Falou pessoal Fim com Deus Fim com Deus E até o próximo Dia do Magnista Tá agora Fora Daqui No meu ninho De trabalho Da Céu Florestal Fazenda Serra Negra Tchau Tchau